De condutores desse tipo, gravados na superfície, e nós podemos depositar essas gotas de polímero sensor sobre a superfície. Uma chapinha desse tamanho pode ter algo como 200 por 200 gotas sensoras de temperatura. Então, é suficientemente rápido de fazer, suficientemente barato, a ponto de poder ser danificado facilmente, porque é fácil de reproduzir. O custo de cada uma dessas gotinhas são frações de centavo, ao contrário de um sensor tradicional, que é um bocado mais caro. A faixa de operação vai até cerca de 120 graus, que também é a faixa de operação de sensores tradicionais do tipo semicondutor. A gente utiliza diodos ou transistores modificados como sensores de temperatura. É o que se faz no mundo todo. Que também só vão até cerca de 120 graus. Então, é um nicho interessante de trabalho. Nós temos um problema seríssimo com essa amostra ainda, que é a nossa luta com a esterese. Esse aqui ainda é um sistema mais antigo, a esterese estava excessiva. Quando nós aquecemos o material, a curva, temperatura versus resistência, segue por aqui. E quando nós esfriamos o material, nós queremos que a curva seja a mesma. Certo? Nesta época dessa análise, a nossa curva descia por aqui. Era totalmente diferente. O que torna quase inviável como sensor, a menos que a temperatura esteja sempre subindo. As versões mais modernas, nós temos reduzido essa esterese a valores bastante mais aceitáveis. A ideia da esterese é que alguns fenômenos irreversíveis estão acontecendo dentro do nosso sistema. Tipicamente, um rearranjo dessas partículas de grafite, ou um dano às pequenas bolhas que compõem o material. Então, depois de diversas repetições, essa esterese também é reduzida razoavelmente, é modificada bastante. O mesmo tipo de sensor, nós fizemos para detectar vapor de solvente. Quando um polímero é colocado em contato com um solvente, acontece uma coisa interessante, que é diferente do que acontece com moléculas pequenas. Se eu tenho uma molécula pequena, por exemplo, um cristalzinho de açúcar, e coloco ele em água, a água solvata o açúcar e remove o açúcar do cristal. O cristal reduz de dimensões. Progressivamente, ele vai reduzindo de dimensões a cada nova molécula que é retirada. Com o polímero não é assim. Uma molécula polimérica está entrelaçada com a outra molécula polimérica. Então, na presença do solvente, esses segmentos do polímero são solvatados e o polímero incha. Incha, mas não sai a cadeia polimérica dali, porque está entrelaçada com o resto da estrutura. A estrutura vai inchando, e se nós dermos tempo suficiente e solvente suficiente, nós teremos um gel inchado e finalmente o polímero vai sair de dentro desse gel para o solvente. Mas, se eu não oferecer solvente suficiente para a minha amostra, a amostra apenas incha, sem dissolver. Então, nós pensamos aqui numa combinação de ciência de sensores e uma ferramenta didática para o pessoal da área de materiais. O aluno que estava desenvolvendo uma dissertação de mestrado nessa área, ele era professor e sempre esteve interessado em divulgação científica. Então, nós bolamos um... O que começou como um brinquedo, mas acabou se tornando um pouco maior do que isso? É um sensor de solvente baseado em esmalte de unha e grafite de fechadura. Engraçado, não é? Nós pensamos o seguinte, quero determinar a presença de solvente num ambiente. Quero usar um polímero para isso. Eu sei que o polímero deve inchar com esse solvente. Qual é o solvente de interesse? Bom, vamos escolher a cetona que é fácil de conseguir. O objetivo é didático. Que polímero eu conheço que incha com a cetona? Bom, diversos, mas um bem fácil de achar é esmalte de unha, certo? Ou polímero contido no esmalte de unha. Então, nós pegamos um pouco de esmalte de unha, daqueles incolores, botamos numa amostra e observamos o que acontecia exposto à cetona. Se eu passar a cetona ali, eu removo o polímero. Mas se eu expuser o polímero a vapores de cetona, ele incha. Não tem a cetona suficiente para fazer com que o sistema, com que o polímero dissolva. Apenas que inche. Então, o que nós fizemos? Quase o mesmo que antes. Pegamos um polímero, preenchemos ele com grafite. Gente, nós usamos grafite de fechadura, aquele que é utilizado para lubrificação de fechaduras de porta. Conduz a eletricidade muito bem, tem uma distribuição de tamanho de partícula razoável. Nós misturamos no material. O que acontece? Bom, algo muito parecido com o que acontecia na outra amostra. Quando eu tenho grafite misturado com esmalte de unha, ela permite a passagem de corrente elétrica. Até aqui não é novidade nenhuma. Há mais de 20 anos, eu descobri um pessoal que consertava pequenas falhas em placas de circuito impresso, pingando uma gota de esmalte de unha misturado com grafite. Aquelas fitas condutoras que vão dentro de laptops para ligar um circuito ao outro e são flexíveis, eventualmente elas rompem. Tem pessoas que reforçam a estrutura do plástico com uma fita adesiva e colam com esmalte de unha e grafite de fechadura uma trilha na outra. E com isso repararam aquela fita condutora. Não há nenhuma novidade em fazer essa mistura. A novidade está na segunda parte. Quando essa mistura é exposta a vapores de solvente, de acetona especificamente, o polímero incha. Quando incha, as partículas de grafite se afastam e reduz a condutividade elétrica. Quanto maior a concentração de acetona, maior a resistência. Então nós temos aqui um gráfico de concentração de acetona em ppm, no ar, versus o logaritmo da resistência elétrica. De quanto ela variou entre o início e a resistência naquela concentração de acetona. Nós conseguimos aqui, essa amostra que eu mostrei para vocês, que eu estou trazendo aqui. Ela detecta entre 100 e 475 ppm. Então vejam, nós conseguimos com uma coisa muito simples, com materiais que é possível encontrar na casa das pessoas. Esmalte de unha, grafite de fechadura, dois fios de cobre e um multímetro. A gente consegue um detector capaz de operar a partir de 100 ppm de acetona. Alguns deles nós conseguimos trabalhar com concentrações um pouco menores. Alguns poucos deles a gente conseguiu concentrações maiores. Em concentrações maiores a gente tinha um problema de esterese. Eventualmente porque tem tanta acetona no meio que a cadeia desanda. Que o grafite muda de lugar e quando eu tiro a acetona, a recriação dos caminhos elétricos não é igual ao que estava antes. Então, tipicamente um limite superior para nós é em torno de 500 ppm. O inferior a gente conseguiu reduzir bastante. Nós conseguimos com um material muito simples falar de instrumentação, que é o nosso interesse, sensores, percolação, porque a passagem da corrente elétrica de uma partícula para outra é descrita por percolação, difusão do gás, do solvente ou do vapor do solvente dentro do material e inchamento, que é um estudo fisico-químico do polímero. Então, simplesmente com materiais do dia a dia é possível lidar com coisas razoavelmente sofisticadas como essa. Outro material que nós estamos, outro equipamento que nós estamos trabalhando ligados a processamento por impressão é a deposição de tintas poliméricas condutivas. Aqui sim, polianilina, soluções de polianilina e tal. Nós colocamos a polianilina numa canetinha, tipo hidrocor, e usamos uma plotter parecida com essa. Essa foto não é da nossa plotter, a nossa plotter é muito feia para botar na foto. Nós traçamos linhas como essa. Esse é um resistor polimérico impresso. Esse resistor foi impresso numa superfície flexível. A resistência dele varia conforme nós flexionamos a superfície. Certo? Bom, é possível, e agora a gente está trabalhando com isso, imprimir combinações de polímeros condutores e polímeros isolantes em camadas variadas para produzir capacitores e resistores. Ou seja, o próprio polímero pode fazer parte de um circuito elétrico. Então, agora nós deixamos de pensar no polímero como um sensor, mas ele é um componente eletrônico possível de ser utilizado. E o próprio circuito eletrônico pode ser produzido por impressão. Uma das coisas que nós estamos trabalhando agora é produzir a nossa própria impressora. Uma impressora comercial, ela é feita para cobrir o máximo possível a superfície do papel com tinta. A nossa tem que ser, o planejamento é que ela cubra uma posição específica do substrato com a tinta. Então, nós temos que evitar coisas que existem nas impressoras comuns, que são montadas para que aconteçam numa impressora tradicional. Por exemplo, a produção de meio tom e a dispersão de tinta. A impressora tradicional não quer botar duas ou três gotas no mesmo lugar. Uma gota já cobre o papel. Ela bota uma gota aqui, uma para a esquerda, outra para a direita. Ela dispersa de maneira aleatória para cobrir melhor o papel. Eu quero uma gota em cima da outra para poder mexer na estrutura, na altura, por exemplo, da nossa deposição. Utilizando processamento por impressão, nós queremos vir a fazer coisas como essa, que estão sendo feitas em outros lugares do mundo. Por exemplo, antenas fractais. Uma estrutura dessas impressa com uma tinta condutora funciona como uma antena. As antenas operam com comprimentos de onda de radiação diferentes em função do comprimento da antena. Mas uma antena fractal trabalha com uma grande variedade de comprimentos de onda. Tem gente lá fora trabalhando com LEDs poliméricos, tem televisões de LEDs já sendo produzidas. Nós queremos começar a trabalhar com uma variedade disso também. E nós queremos ser capazes de depositar alguns daqueles nossos sensores sobre transistores. Isso a gente está muito, 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 muito longe. Daqui a uns 10 anos a gente fala disso. Um subproduto do nosso trabalho é depositar um polímero que incha com calor. E nós depositando esse polímero, segundo determinados padrões, conseguimos produzir uma pequena impressora para braile. Não consigo mostrar isso na fotografia, mas cada uma dessas gotinhas aqui é feita com um polímero com altura suficiente e forma adequada para ser lida. Então nós pegamos qualquer texto, colocamos no papel e imprimimos rapidamente com uma ploter. Ela deposita essas gotas na superfície e nós temos o material impresso. O polímero que a gente está utilizando tem muito pouco tech, muito pouca adesividade. Eu posso empilhar várias folhas e ainda assim uma não gruda na outra. É bastante barato para ser operada em casa. Não pela pessoa cega, mas eventualmente por qualquer dos familiares. sendo barato, a gente espera que possa vir a ser utilizada eventualmente. Nós trabalhamos até com instrumentação não eletrônica. Um problema que nós tivemos esses dias era como detectar padrões de tensão em alguns polímeros. Uma das coisas que nós fizemos, também para a finalidade didática, veja bem, não para a finalidade científica. Filme polarizador, tela de computador com uma imagem branca, amostra colocada ali atrás. Fotos obtidas. Isso aqui é uma caixa plástica produzida por injeção e esses são os padrões de tensão no polímero. A gente enxerga porque esses padrões de tensão, a cadeia polimérica espichada e distendida quando entrou no molde, é capaz de alterar a polarização da luz. A tela de computador produz luz polarizada. A luz polarizada passa pela nossa amostra, por essas cadeias distendidas, essa polarização é alterada e um polarizador colocado à frente, esse filmezinho aqui, nos permite obter esse tipo de imagens. Isso nos permite encontrar, por exemplo, o ponto numa caixinha aonde o polímero foi injetado dentro do molde. A mesma coisa, aqui na verdade é uma zona de fratura. início de fratura numa amostra polimérica. Localização rápida de danos, também com finalidade didática. Isso aqui é uma máscara de proteção que foi atingida por uma broca que quebrou, voou na minha direção. A dúvida era, havia danificado o plástico ou não? Ups! Eis aqui o nosso dano. Tchau! 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 Tchau!